E aí clanchador aqui de novo, hoje a gente está vindo com um Job Simulator, simulador de trabalho para PC e PS4, vamos brincar um pouquinho aí no escritório. Bom, a gente ajeitou aqui já o nosso ambiente, está aqui as nossas mãozinhas e está aqui a nossa área inicial, onde a gente escolhe qual trabalho vai jogar no caso, porque a gente tem chefe gourmet, atendente de loja, mecânico e trabalhador de escritório, que é o que a gente pretende jogar hoje, a gente vai fazer a gameplay completa desse escritório, tem aqui o nosso ambiente, aqui quando você deixa o cartucho morado assim, você consegue jogar o período noturno, que é missões ilimitadas, aqui tem algumas opções, infelizmente não tem legendas em português, aqui as missões que a gente acompanha, mas a gente vai fazer todas elas, rapidinho, está aqui o nosso encarregado aí, o pessoal do emprego, né? Medida legal, privada, seu chafão, nem mostrei meu dedinho, aberto e fechado não. Vamos lá, vamos iniciar a brincadeira, é uma simulação de trabalho em escritório. Para começar, tem que pegar esse papelzinho aqui para pegar as missões, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente tem um guru do Google, uma copiadora, CD, telefone, computador, livros, uma florzinha, opa, troquei o microfone, tem um arquivo aí, beleza? computador, deve ir assim de papel, simplesmente a gente não vai conseguir falsar, é o tempo mais fácil. Isso, nosso ambiente aqui meio limitado, eu nem sei se eu estou olhando para a câmera, né? Confesso que eu não sei. Bom, vamos lá. Olha o que legal é isso aqui? Ferramo tudo. Isso aqui é cafeteira? Oh, que beleza. Ó, café quentinho. Já mandando para dentro. Bora lá, vamos começar as missões. Tá, nossa primeira missão é tomar um cafézinho da manhã aqui no serviço, a gente pode coletar umas canetinhas, olha que legal. Totalmente sem graça aqui. Melhor mesmo é, eu amo o meu trabalho. Tem muitas canecas mesmo. Pegando aqui o donut, vou ver uns canetinhos, olha. Olha aqui, olha aqui, morango. Toma aí. Oh, deixa eu ir embora não, deixa eu ir embora não. Bom. O nosso ambiente de trabalho está bem organizado. E eu só tenho uma lixeira aqui também. Eu não consigo pegar até uma cadeira. Bom. Próxima missão, já estou a café da manhã. Agora você está pronto para começar o seu dia. É, olha aí. É hora do computador. Vamos ligar o nosso computador. Vamos ligar aqui na régua. Opa, beleza, ligou. Ligou o editor. Loguinho. Vamos usar uma. Opa. O login é aproximadamente com ela. Alô. Alô. Vamos lá ver o e-mail que o olho mandou. Pai do céu. Meu, estava meijando mal. Ah, a liberdade do Inbox Zero. Vou deixar essas coisas aqui ou não. Aqui vem o supervisor, bot. Você melhor ficar ocupado. Opa, chegou uns pedidos. Tem que aparecer e ocupar. Não posso fazer nada, mas dá errado aí. A gente foi promovido. Humano, assistente do supervisor. Vamos lá. Vamos pegar aqui com os... Os amiguinhos de tudo. Eu nem sei o que que eu bati aqui no meu ambiente. Espera que eu tô lá. Vamos lá, human. Você está subindo as rex. E aqui vem o BossBot. Parece que ele tem mais trabalho para você. Vamos. Manda, manda o serviço. Olá, human. Eu sou o BossBot. Eu percebi que você já loguei. Então, estou aqui para lhe dar a sua primeira tarefa do dia. Nós precisamos trazer um novo BossBot. Então, olhe para seus resumés e encontre dois BossBot. E aí. Fechou, eu vou tentar olhar para câmera. Coloquei um negócio aqui no chão, ó. Vamos plantar algo antigo? E aí? O que é isso? Eu não consegui contratar nenhum Fui eu, e ai? Acabou, contratamos Vou colocar de volta Bom Aqui eu arrumo um relatório Deve ser Excel, né? Ó Vou aumentar as minas E Pegar Tá aí, ó Tá falsificado os números aí Que um sorriso Tá aí, ó Tá falsificado os números aí Que um sorriso Eu não conheço a minha vida Pegar o próximo serviço Nunca vai pra onde eu quero Nunca vai pra onde eu quero Oh, o melhor tá lá não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o chefe tá dando até uma grana pra gente Vamos comer o que? Um burrito, né? Um burrito também é Vamos fazer o almoço render Vamos fazer o almoço render Coloca aqui, ó Opa 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 Arroz e feijão Opa Pegar uma barra de duas com duas aqui Pro nosso colega de trabalho Opa Não dá pra pegar Vou puxar a coia Ó cara, eu vou te dar isso Pera aí Cuida aí, cuida aí, cuida aí Ô droga Mais uma missão Vamos lá Mais uma missão, vamos lá O que? Quero mandar aqui uns memes pra gente Mandar nela Não sei se eu dei o trabalho Ou não, chefe Só isso? Trabalha? Parece... Muito parecido Com um serviço aí Um chocolate aí Vou trabalhar Deixar o ambiente de trabalho bem organizado Fazer a apresentação, eu vou escolher a fonte Com um ativo Com um ativo Transição Queijo Conciso Visual Visual Gramático E o final Isso Concluir a gente vai deixar profissional No final, em aberto Feito Feito nossa apresentação Fácil 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 Beleza, vamos apresentar aí pros caras Que a gente mostrou Você é um bom sujeito Aí tá Os slides Olha só Como a gente tá vendo Os números que eu posso pedir E a conclusão Você pode ser vendido É um bom sujeito Estou meio bravo Estou meio bravo esse serviço aqui Com muita pressão Cara, o cara vai se aposentar Vamos dar um presente pra ele né Dá um presente pra ele aqui ó Ó, limpadinha É aqui ó É aqui ó É, vai gostar É, vai gostar É, vai gostar Vou fazer um cartãozinho aqui por aí Nome do documento Obrigado Feito É aqui ó, o cartãozinho que eu tô acompanhando Será que vai fazer mal? Deixa eu dar uma palinha Uma palinha Ai meu Deus, não me desce tanto Rapaz A gente não precisa demitir gente Acabou de tomar Eu vou demitir os caras que eu vou Não conto nada aqui Awww Eu estava me desce tanto para comprar um novo carro Eu quero nem te dar conta É isso aí Ó o que é isso? Só conta dois, que legal Mas o que serve isso? Ah, ele tem meu corpo aqui ó Não precisa dos outros É isso aí Pera É isso aí É isso aí É isso aí Nossa Olha só, as crianças fazendo Eu tenho até um tablet Pera, a criança foi crescendo Nação em crochê Pijão tablet Que bonitinho cara O que que eu faço? Vamos lá Onde tem as fãs aqui? Onde está o porto? Olha como é isso. Ah! 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 Otor. Onde? Aqui que tá muito insegura. Muito bem! Se a gente for os números agora a gente quer escrever as provas? Será que será, né? Não é possível levar a cabelo de velho. Que se dá pra lá? Olha! Não é como o que está a ferramenta. Esse cara está aqui. O que mais? Vamos ver essa coisa. É um cabelo aqui, né? Agora ele sentiu que a mão bateu. Mas está bem bonitinho. Você achou que ia destruir ela? Não ia destruir ela. Olha! Aqui está tudo o que está no meu cubículo. Está bem bonitinho. 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 O que você acha disso? Vamos ver aqui. Ok. Ok. Vamos jogar fora esses livros que eu já ia fazer aqui. Está bem bonitinho. Está bem bonitinho. Está bem bonitinho. Não sei o que está. Está bem bonitinho. Está bem bonitinho. Ok. Não tem nada a ver aqui. Aqui está. Está bem bonitinho. Não deixe o bot. Olha a polícia atrás dele. Muito bem. Não pode falsificar o meu cubículo. Tem ele que está. O que está? A melhor lugar está melhor. Eu sou um CEO. Eu sou CEO bot. Eu sou CEO bot. E aqui é a coisa. Bosbot precisa desistir tempo. E você está trabalhando muito bom. Então, eu gostaria de oferecer um promoção. Vamos provar aí. Eu acho que eu posso fazer isso aí, né? Legal, hein, chefe? Vai estudar um presentinho aqui, ó. Tem aqui? Olha, eu vou para os presentes no mesmo dia. Eu vou fazer as honras. Já acabou, já acabou. A gente pode ensinar a atividade do dia, ó. Olha, que incrível o confete. Eu também gostei do meu lançamento, né? Agora que eu sou chefe, né? Nossa senhora, não consigo acertar ele. Me receberam um papelzinho. Olha só, ele foi valendo, hein? É, traçado. Tá bem. Agora que a gente encerrou, a gente pode abrir, ó. Vazar. Acabou a missão. E com isso você consegue cartucho dourado. Eu já fiz. Eu já fiz. Agora, dependendo aí do que acontecer, se vocês gostaram disso aqui, eu vou fazer mais, né? A gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações. Não sei nem se eu estou lendo pra caralho. Bom, pessoal. É isso aí. Vocês gostaram desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Dá um dia em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações e agora jogos de realidade virtual também. Ou tenta, né? Vamos ver se vocês gostam. Bom, deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Nossa, viva a amizade!